Marcos Luiz Rádio Bandeirantes Chego muito motivado junto com meus companheiros para a gente estar alcançando os objetivos que o clube tem traçado Com muita vontade de vencer e honrado de vestir uma camisa tão vitoriosa, de muitas histórias Venho para contribuir com o meu trabalho, para estar ajudando de todas as formas o Guarani Para a gente estar sempre brigando lá em cima E uma outra questão, Regis, tem a ver exatamente com a sua parte física Você já está com 100% desta parte física, quanto tempo você vai necessitar para ficar à disposição do treinador? Comecei a treinar ontem, na terça-feira Acredito que mais uma semana, trabalhando bem, a comissão técnica, os preparadores físicos já montaram um trabalho para mim Durante toda a semana, dois períodos, para mim o quanto antes está apto e à disposição do professor para estar atuando Marco Guariz, do Rádio CBN Regis, quando o técnico Alain Al chegou, fiz uma pergunta para ele sobre posições do elenco que ele procurava reforços Ele deixou nas entrelinhas que um jogador de armação era essencial É sua principal característica mesmo pegar a bola, armar o jogo, deixar o companheiro na cara do gol Além da característica do chute de fora da área que você tem É isso que você vem agregar para o Guarani, a falta desse jogador de armação? Boa tarde, eu chego para ajudar o professor em qualquer posição E onde ele precisar de mim, eu vou procurar fazer o meu melhor Claro que a minha posição de origem é o meio de campo O cara, como você disse, que arma o jogo, que chega, que pisa na área para estar concluindo a jogada E vou procurar fazer o meu melhor aí, onde o professor precisar, para estar ajudando a equipe Regis, o seu currículo mostra a passagem por grandes clubes e destaque em alguns deles No Bahia, no esporte principalmente, que você foi um dos principais jogadores do elenco E o que fez você escolher o Guarani? Você acha que você pode ter esse protagonismo vestindo a camisa do Guarani? Quanto à escolha de vir para o Guarani, foi uma escolha muito fácil Um clube que tem um planejamento muito legal Tem uma diretoria séria Tem um elenco qualificado, uma comissão técnica Que vem fazendo bons trabalhos Então eu venho para cá para ajudar Sabendo da responsabilidade que é vestir nessa camisa E vou procurar me dedicar o máximo para estar correspondendo as expectativas Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior Olá Regis Você já teve grandes passagens por vários times ao longo da sua carreira Qual foi o ponto principal que fez você aceitar esse desafio de vestir a camisa do Guarani? E também recentemente, Lucas Crispim fez um bom trabalho vestindo a camisa do Bugri O que você precisa fazer de diferente para suprir a ausência de um camisa 10 Que deixou uma marca muito interessante no brinco de ouro da princesa? Eu ter escolhido vir para o Guarani pelo projeto, a ambição da diretoria O pensamento durante a temporada A gente tem um campeonato paulista E depois vem o brasileiro Tem um projeto muito legal para estar fazendo Então a gente vai procurar fazer o máximo para conquistar os objetivos do clube E colocar o Guarani de volta a grandes campeonatos como a Série A Que é o desejo do clube Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani Tudo bem Regis? Seja muito bem-vindo ao Guarani Futebol Clube O Guarani passa nos últimos tempos, independente dos treinadores A adotar um esquema de 4-3-3 Com dois jogadores abertos pelas pontas E mais um centroavante de referência Para você, como armador ou como camisa 10 É um esquema que te favorece ter essas três opções no ataque? Ou você está mais acostumado a jogar com um outro meia Auxiliando você nessa função de armar a equipe? Eu vou procurar me adaptar da melhor forma possível De acordo com o que o professor pensa a cada jogo Claro que jogando como meia a minha especialidade E independente de quem vai estar próximo Eu vou procurar me adaptar o mais rápido possível Para estar ajudando a equipe e fazendo grandes jogos Carlos Rodrigues, Rádio Central Regis, boa tarde Você teve uma passagem discreta pelo Cruzeiro E a gente observou até por redes sociais Os torcedores do Cruzeiro fazendo muitas críticas a você Pelo futebol apresentado em 2020 Eu queria saber de você se você considera essas críticas Ou considerava essas críticas justas ou injustas E também se o ambiente do Cruzeiro era desfavorável Para qualquer jogador Salários atrasados, uma crise nos bastidores muito grande Isso também ajuda a explicar não só o seu momento discreto por lá Mas também o de vários outros jogadores? O Cruzeiro é uma grande equipe Acho que no geral assim Não fizemos um bom trabalho Não conseguimos alcançar o objetivo que era do clube Não só dentro de campo, mas extra-campo Mas isso é passado É chave nova Estou muito feliz de estar aqui no Guarani Muito motivado para fazer um bom trabalho aí E buscar as vitórias Que é o que mais interessa para nós Lucas Rossafa, Correio Popular Boa tarde, Regis Você teve um bom momento individual pelo Bahia Com gols, assistências e muitas participações Nos dois últimos anos, porém Houve uma certa queda de rendimento individual E em 2020 você vai para o seu segundo ano consecutivo Na Série B do Campeonato Brasileiro Já que no ano passado esteve no Cruzeiro Você encara este acerto com o Guarani Como uma oportunidade de você retomar o bom momento Que já viveu no passado Fala Lucas Então, é uma grande oportunidade De estar vestindo uma grande camisa Como eu disse Estou muito motivado aí Para juntos, não só eu individualmente Mas como equipe Como o Guarani em si A gente fazer um grande trabalho aí Para estar dando alegria ao torcedor Que eles merecem Que é uma torcida apaixonada E tenho certeza que As coisas vão acontecer E nós vamos ser muito felizes aqui Carlos Carcani, Globesport.com Boa tarde, Regis O Guarani em 2021 Apresenta a média de meio gol por jogo É um número muito baixo E é uma das principais deficiências da equipe Tanto no final da Série B Como no início desse Paulista Que está com dois gols em três jogos Como você vê o seu papel A sua responsabilidade De tentar melhorar esses números E como você acha que você pode contribuir Para que o Guarani passe a marcar com mais frequência Boa sorte Fala, Carlos Obrigado Claro que gera uma expectativa muito grande na minha chegada Espero que com muito trabalho A gente possa fazer as coisas acontecerem dentro de campo Acredito que Nosso elenco aí é bem qualificado Para estar buscando uma melhora dia a dia E acredito sim que Com o decorrer dos jogos aí Cada jogo passando aí A gente vai se encorpando E os gols vão sair naturalmente E aí, Regis, tudo bem? Gustavo Biana aqui da IPTV O Regis, você já percebeu aí Que o pessoal analisou seu currículo Fez um raio-x aí Da sua carreira Principalmente aí nos seus últimos clubes Onde você não conseguiu um desempenho tão alto Você é um jogador experiente Já passou por Corinthians Palmeiras São Paulo Onde você começou na base O que faltou para você Se despontar nesses times? Você às vezes para, pensa Faz uma autocrítica da sua carreira E se você faz A que conclusão você chega? Fala Gustavo, tudo bem? Acredito que tudo na vida serve para amadurecimento A gente chega em uma fase aí Que já está bem madura A gente aprende com os erros E para não cometer novamente Então, estou aqui com muita vontade Como eu venho falando De vencer E tenho certeza aí Que as coisas vão dar muito certo Aqui para nós E nós vamos ser muito felizes Aqui no Guarani José Carlos Martins Web Rádio Morada do Sol Seja bem-vindo, Regis Que você faça um bom campeonato paulista E um bom campeonato brasileiro Perguntas os colegas já fizeram todas A minha pergunta a você é o seguinte Todos os grandes que desceram da série A para B Subiram no ano seguinte E o Cruzeiro foi uma exceção Diante de tantos problemas que o Cruzeiro teve Você consegue trazer algo para dentro do brinco de ouro Para ajudar o Guarani Não só no paulista Como o sonhado acesso para a série A do campeonato brasileiro Obrigado e boa sorte A gente teve uma experiência no ano passado com o Cruzeiro Eu acho que deu para aprender bastante coisa Positiva e negativa Mas tenho certeza aí Que eu possa estar contribuindo de alguma forma Por ter vivido a experiência do ano passado Lá na série B E passar para os mais jovens E até para os mais velhos do elenco Para não cometer o mesmo erro E buscar sempre vencer jogo a jogo Obrigado e me vai ver E aí